O Teixeira da Silva, Antônio Vaqueiro, mais conhecido, fala com exclusividade a nossa reportagem. Antônio, inicialmente você foi preso em Mossoró. Eu me apresentei lá e já estava lá, eu me apresentei com o advogado e fiquei preso. Porque houve um fato aí, mas tudo isso que o povo me condenando, o que jogaram na internet, isso aí não aconteceu, não. Então, Mário, essa oportunidade de você, aliás, perdão, Edilson, Mário foi o rapaz que foi morto, Edilson, essa oportunidade de você realmente contar como tudo aconteceu e por que aconteceu. Rapaz, aconteceu, eu estava em casa com a minha família, ele chegou lá nas barras do Joãozinho de Roca e ligou no telefone do menino lá, dizendo, vem cá, vem cá, vem cá que eu estou no negócio com você. Aí eu fui, quando eu cheguei lá no carro, aí ele estava mais dois cabos acompanhados, aí estava pegando o leite da raca. Aí ele cobrou, eu não devia ele, nem ele me devia, ele cobrou uma conta de um menino ali de São Bernardo, R$650. Você não devia ele? Não, tinha corrido na raqueirada ali no São Bernardo, aí tinha um depo de R$650. Aí ele, R$650, ele foi e cobrou os R$650, eu disse, rapaz, hoje eu não tenho dinheiro não, mas amanhã eu ajeito e eu pago. Aí começou a discussão, aí foi ele, ele estava com dois caras que eu não conhecia também, aí foi e disse, eu vou lhe matar. Aí quando disse que ele ia me matar, eu estava com uma criança de 11 anos e a mulher, só fiz tanger para o carro assim, belenjeiro, os que estavam saindo, minha pecura assim, eu fui, peguei a arma que estava debaixo do banco, atirei para trás, aí fui embora. Joguei a arma no mato e deixei o carro e fui, corri de pé, fui para Catolete, lá peguei o carro e fui para Mossoró, cheguei lá e me apresentei. Edilson, essa informação que ele foi morto pelas costas, estava tirando leite, ele teria perdoado a sua dívida já inclusive, como é que foi? Isso aí, ele levantou-se, estava tirando leite da roca, levantou-se e começou a discutir comigo e disse, eu vou lhe matar. Aí os dois cabos aqui, estava mais ele, porque eu já era de noite também, eu não vi quem era, aí só me empecou assim, eu fui, peguei a arma, atirei para trás, pensei que não tinha nem pegado nele. Aí, quando eu cheguei, quando foi no outro dia que eu liguei para a mulher, a mulher foi e contou, disse que ele tinha morrido. Você então disse que o crime contra o Mário Pacífico foi legítimo a defesa? Foi, ele disse que ia me matar e estava com os dois homens lá, eu fui, eles estavam em uma caminhoneta, a caminhoneta estava do outro lado do meu carro, meu carro estava lá do lado de cá, quando eles correram assim, eu fui, peguei a arma e atirei para trás, não pensei que nem pegava nele não, que acertou ele, eu fui sair, porque eu estava com uma criança também, na hora que ele precisava de atirar nele, se ele pudesse ter atirado e ter matado o meu menino, o medo foi isso, eu saí correndo, botei o menino assim, aí a arma estava debaixo do banco e atirei para trás. Então, existem testemunhas que afirmam que você estava com a criança realmente? Minha mulher estava mais eu, o menino. Estava com você, a sua mulher? Era, a minha mulher. Na realidade, você esteve, qual foi o local exato que realmente aconteceu tudo, foi onde mesmo? O exato foi nas Baia de Vão Vindo de Roca, mas eu estava em casa, nas Baia de Vão Vindo de Roca, nas Baia dos Cavalos. Mas eu estava em casa, ele ligou para mim. Você foi lá? Ele ligou para mim e disse, vem aqui, vem aqui que eu tenho um negócio, aí eu... Quando ele disse, vem aqui, vem aqui que eu tenho um negócio, você já estava com essa arma no carro, ou quando ele disse, vem aqui, vem aqui, você pegou a arma e botou no carro? Não, a arma já estava no carro. A arma já estava no carro que, principalmente quando eu moro na fazenda, é perigoso. Aí eu tinha essa arma e eu deixava no carro. E o carro também estava sem rodar, que estava sem gasolina, sabe? Aí eu disse, eu vou para a rua, aproveito e vou botar a gasolina no carro. Aí, não me lembrei que a arma estava no carro, não. Quando eu cheguei lá, que ele começou a discutir comigo, que disse que ia me matar, eu me sentei no banco e topei na arma. Aí eu... Eu disse, eles vão atirar nele, aí eu atirei assim, atirei até de lado, assim. Eu pensei que não tinha nem pegado nele, não. Foram quantos tiros, Edilson? Rapaz, eu... Eu só disparei cinco. Ainda tipo, disparei... Foi cinco disparos. E que arma era? Era um revólver, era o quê? Era um revólver. Revólver. E essa arma você já possuía por quê mesmo? Não, essa arma eu tinha apanhado, fazia pouco tempo, porque lá no sítio é perigoso. Aí o tempo... Aí... Eu moro no sítio, aí só eu, a mulher e a criança, aí eu tinha medo, aí eu apanhei essa arma. Você já esteve preso outras vezes? Não, nunca fui preso, nunca bebi, nunca fumei. Eu vivo no meu trabalho. Agora... E trabalhar e cuidar da minha família. Aconteceu isso, eu não... Era para ter feito, porque as coisas... Não sei, é a tentação. O Mário era seu amigo, Edilson? É, eu... Até então, até então, era seu amigo, até antes do fato? Não. Já tinha tido uma discussão já uma vez. Por quê? Tinha dado uma teimada, mas eu deixei para lá. Negócio mesmo, porque... Dívida também não? Não, só de negócio mesmo. Eu comprava gado, vendia, aí nós tememos uma vez, mas eu não tinha raiva dele, não. Agora, só que na hora que ele disse que ia me matar, eu... Eu saí correndo com a criança. Edilson, a família disse em entrevista que você teria outras dívidas maiores com outras pessoas e que a morte do Mário teria sido para, digamos, causar medo a outras pessoas para não lhe cobrarem também. Como é que você vê também essa indagação da família aí? Rapaz, o povo que tem a boca diz o que quer, mas eu não... Eu não... Graças a Deus, as minhas dívidas eu... Eu tinha... Ia pagando. Porque... Eu trabalho para isso, para pagar as contas. Agora... O povo bota na internet, mete a boca e fala o que quer, condenando a pessoa... Seja o que Deus quiser. Você se arrepende de ter pego esta arma, de ter efetuado os disparos em direção ao Mário? Estou muito arrependido, que eu... Se eu não tivesse... Uma arma lá, não... Eles podiam ter matado, porque mataram eu, aí... Eu estou pensando que o povo da minha família não ia divulgar isso, não. Porque eles estão divulgando. Me condenando. Se a polícia procurar ouvir as pessoas que estavam no momento lá, na hora do fato... Você acha que elas vão confirmar isso? O Mário teria dito, eu vou lhe matar, por isso aí você pegou a arma? Aí... Eu não sei o que o povo diz, né? Eu... Acredito na minha pessoa e... O meu menino da armazil, minha mulher... Agora... Porque o outro lado... Eu não... Agora, cumpri... É... Na cadeia... O crime que cometeu? É... Eu me apresentei com advogado... E... Você achava que não existia, mandado de prisão? Por isso você confiou, ou como foi? Não, não tinha pra mim, não. Agora... E foi... Eu me apresentei no dia 13, foi no dia 13, pronto. Eu vou... Pagar por isso. Se Deus quiser, eu... Seja o que Deus quiser. E assim... Pra finalizar, e essas informações que você teria, outros crimes em outras regiões? Até homicídios? É tudo... É só conversa do povo. Santai. Pode puxar a ficha... Pode puxar a ficha pra cima, pra baixo. Eu nunca fui preso, nunca... Nunca matei ninguém, nunca roubei. Eu vivo trabalhando. Só ratificando. Nunca tinha matado. Nunca tinha matado ninguém. Agora... O que o povo quer... Achar bom condenar, eu... Eu... Acredito na lei, no que é certo. Sua... O que é certo, é certo. Se... Se a justiça achar que eu... Que eu fiz alguma coisa de errado... Aí... Não tem problema ser condenado.